O Corinthians possui muitos, muitos, vários jogadores emprestados a outros clubes. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco do destino desses emprestados do Corinthians. Quem vai voltar, quem não vai voltar, quem vai embora de uma vez e tudo mais. Mas antes eu quero saber do destino do teu dedinho agora que vai clicar no like pra esse vídeo. O like é o aplauso, é dizer, pô, boa, valeu o vídeo, entendeu? O vídeo tá aqui, tá no YouTube, é de graça, a gente tem três vídeos por dia todos os dias. Então não custa nada deixar o teu like nesse vídeo. Ajuda muito aqui na divulgação deste conteúdo e também pra que o YouTube te recomende mais conteúdos como esse. Então, por favor, deixe o seu like nesse vídeo. Me ajuda bastante e te ajuda a ter mais conteúdos como esse recomendados aí. Deixa o like, então, eu sou o Dylan e eu vou te contar um pouco sobre o destino dos emprestados do Corinthians. E bom, eu já vou começar com quem vai vazar do Timó, quem não vai ficar. Quem tem contrato acabando e não tem futebol pra ser renovado com o Corinthians. Primeiro deles, Marcial do Juventude. Tá bem no Juventude, 20 jogos, 1 assistência. Mas pro Corinthians não vale a pena e não vai renovar o contrato com o Corinthians. Luíde, atacante, CRB, 24 anos de idade, nunca jogou pelo Corinthians, né? Ele surge o CRB, deve pro Corinthians, passa por uma série de empréstimos, mas nunca atuou pelo Corinthians e não vai ficar. Ele vai acabar o contrato e não vai jogar pelo Corinthians. Incrível o Corinthians conseguiu fazer. Carlinhos, destaque de Copa São Paulo atrás, tá no Atibaia jogando a Copa Paulista, contrato acaba e também não fica, né? Foi um cara muito pedido por um tempo pela torcida, mas eu acho que fazia sentido ele não jogar. Ele tá jogando a Atibaia no Mota agora. Entregar o Beritz agora, Brito? Ah, pai, é foda. Enfim, vamos continuar. Os guris já entregaram o Beritz. Quem pode voltar pro time do Corinthians? Sornosa, né, que tá bem na RDU, tá jogando bem e tem uma probabilidade grande dele voltar pro Corinthians. Eu sou contra, completamente contra, porque o Corinthians já tá cheio de meia no elenco. Pra que vai trazer o Sornosa de volta? Negocia, dá um jeito, ou então negocia os caras que tão aí. Mas tá cheio de meia no time do Corinthians, pra que vai contratar mais meia? Contrata zagueiro que não tem, enfim. O Corinthians deve pensar nisso pra próxima temporada. Janderson, que tá no Atlético Goianiense. Esse pode voltar, acho que deve voltar e vai agregar muito no time, porque é de uma posição que o Corinthians precisa e cai entre nós. Não é nem pra ter emprestado o Janderson. João Vitor, também Atlético Goianiense, zagueiro. Esse também pode voltar, por mim voltaria. E o Fecin, que tá muito bem no time do Bahia. Tem a questão da opção de compra do Bahia. Pra mim tem que voltar, mas depende também do que o Bahia vai querer fazer com o jogador. Quem também tem contrato com o Corinthians e tá indefinido se volta, se não volta, acho que a maioria que vai ser reemprestado é Kaique França, goleiro que tá no Oeste. Não vai ter espaço no time do Corinthians. Felipe, também goleiro que tá no Paraná. Também não vai ter espaço. Matheus Alexandre, lateral direito, que tá na Ponte Preta. Talvez, quem sabe, o Michel no DFK. Pode ser que tenha uma oportunidade. Richard, volante do Atlético Paranaense. Tem ainda contrato lá com o Atlético Paranaense. Também não teria espaço no time do Corinthians hoje. Até porque tá cheio de volante também. O Richard não conseguiu jogar quando tava aí. Acho que não voltaria. Fabrício Oya, meia, tá no Oeste. Também não vejo com espaço o time do Corinthians. Rafael Bilu, que é atacante, que tá no Oeste. Oeste não, no CSA. Outro também que não deve ter espaço. O Madison, esse sim, tá no Oeste. Mais um que não vai ter espaço. Marquinhos, atacante, que tá no esporte. Esse eu acho que tem pra ser aproveitado. Porque é também de uma posição que o Corinthians precisa. O Corinthians tem dificuldade no ataque. Tem complicações ali. Principalmente pelo lado. Marquinhos tá bem. Até foi cogitado voltar pro Corinthians durante o empréstimo dele pro esporte. Então esse eu olharia com um pouquinho mais de carinho. Porque eu acho que caberia no Corinthians. Matheus Matias, no Paraná. Atacante, mas eu acho que não vai vingar o time do Corinthians. E o Natan, tá no Racing da Espanha e também não vai voltar. De todos eles, eu acho que o único mesmo que dá pra aproveitar pro time principal do Corinthians na próxima temporada é o Marquinhos. Porque esse sim, faz um bom campeonato brasileiro, faz um campeonato brasileiro interessante, chama atenção e é numa posição que o Corinthians precisa. Pelo menos uma oportunidade. Bota pra jogar o campeonato paulista. Se não for bem, aí dá pra realmente pensar em um reemprecho. Mas é um jogador que eu teria um olhar um pouco mais cuidadoso pra próxima temporada. Bom, esses são os emprestados aí do Corinthians. Fiz um vídeo semelhante sobre o Grêmio. Eu vou fazer de mais times. Comenta aí embaixo qual tu gostaria que fosse o próximo. Te inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos aqui de emprestados dos times brasileiros. O próximo time pode ser o teu. Então, inscreve e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau.